Música Muito rock e metal com uma banda norueguesa e mais um capítulo da enciclopédia de Adriano Falabella. A gente também revira o baú para relembrar duas passagens especiais do músico Marco Ribas pelo nosso programa. Tem ainda uma entrevista com dois integrantes da banda Samuca e a Selva e muito mais som de primeira. Música Tudo no alto-falante neste sábado a uma e meia da tarde com representação no domingo às oito da noite. Pela TV ou pelo site rediminas.tv barra ao vivo. Música 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 Música